Jornal do Almoço, oferecimento, Está Imune, a bebida láctea da Santa Clara que eleva a sua imunidade. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal do Almoço desta terça-feira. Hoje a gente vai trazer mais uma vez as informações da vacinação. A vacinação da Covid é um dos assuntos que mais envolvem os gaúchos. Para muitos ainda há dúvidas e há incertezas. Mas o que se sabe é que a vacina é o caminho para imunizar todos nós e buscarmos, a partir disso, uma volta cada vez mais rápida a uma maior normalidade. O Rio Grande do Sul tem quase 2 milhões e 200 mil vacinados. Só que muita gente ainda não voltou para tomar a segunda dose. A estimativa é de que 100 mil gaúchos estão nessa situação. Em Porto Alegre são quase 20 mil, metade deles profissionais de saúde. A segunda dose, gente, é fundamental para que a pessoa fique imunizada. E mais importante ainda, quanto mais pessoas imunizadas, mais toda a comunidade cria barreiras contra a propagação do coronavírus. Esse é um dos nossos assuntos de hoje. E você vai ver também confusão no posto de saúde em Guaíba. Muitas pessoas ficaram na fila e acabaram sem vacinas. Elas não sabiam que teria uma distribuição de fichas para vacinação. E reclamam da falta de informação. O governo argentino vai exigir, a partir de amanhã, teste negativo de Covid para os caminhoneiros que fazem o transporte internacional de cargas. Cerca de 500 exames terão que ser feitos por dia no Porto Seco de Uruguaiana. Fica cada vez mais caro encher o carrinho do supermercado. Você já notou? Desde 2015 que a inflação não subia tanto no mês de março. E o consumidor se pergunta, onde é que esses preços vão parar? E você vai ver também um trabalho cheio de carinho para esse velho residente de um zoológico da Serra. Você já ouviu falar de um check-up para um puma? Quer participar do nosso programa? Então manda uma mensagem para a gente. O Jornal do Almoço está começando. O coronavírus não trouxe apenas crise na saúde e na economia. A pandemia atingiu em cheio também a discussão política. Temas como democracia e ameaças às instituições ganharam cada vez mais espaço. E se tornaram motivo de discussões que se espalham rapidamente. Às vezes até com bastante agressividade pela internet. Esses temas também estão sendo discutidos na edição deste ano do Fórum da Liberdade, que começou ontem. Um dos palestrantes, o vice-presidente Hamilton Mourão, ressaltou que a política é a única forma de encaminhamento de soluções numa democracia. Olá, de Venâncio. Venâncio Ares, que amor, Sabrina. Obrigada. Uma fofura esse gauchinho aí. E com essas mensagens lindas que vocês mandam para a gente, nós encerramos o nosso programa de hoje. Amanhã tem mais e tem mais espaço para vocês continuarem aí conversando e trocando ideias aqui com a gente, mostrando aí as suas fotos. É isso aí? É isso aí. Até mais, gente. Até amanhã. Ótima tarde e até amanhã. Jornal do Almoço O oferecimento Está Imune A bebida láctea da Santa Clara que eleva a sua imunidade A bebida láctea da Santa Clara